E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E olha onde a gente tá aqui, chapinha, ó, modelando o motor, irmão. Tá pensando o que, fio? Ó, vamos modelar hoje, tentar modelar hoje o alternador e vamos tentar modelar a bomba também d'água. Vamos tentar modelar esses dois, então. Vamos tentar modelar hoje a bomba e o alternador. A bomba d'água e o alternador. Vambora, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Fian, modelamos uma bomba d'água Bombinha d'água, ainda deu pra modelar O recipientezinho Do culante, cara, ó Já deu um adianto bom, cara, já deu um andamento bom Aqui, nossa, show de bola Deu pra modelar uma peça a mais ainda, nossa Deu pra modelar aí, então Um alternador, a bomba d'água E o recipiente do culante, cara, nossa Nossa senhora, show de bola, irmão Já deu pra modelar mais três peças, show Mas por hoje eu vou ficando por aqui Chapinha, qualquer coisa você já sabe, deixa aí nos comentários Beleza pura, falou Valeu, fui, uau